Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Jesus te abençoe!